Bom pessoal, aqui eu já coloquei o capacitor de largura, ou capacitor eletrolítico, já repus o capacitor de largura e aqui eu vou colocar um BU2520 no lugar do BU808DFI ver se eu consigo melhorar o foco aqui para mostrar para vocês BU2520DX eu espero que vocês estejam conseguindo ver aí aqui é bem difícil mostrar para vocês é isso aí, vou colocar o BU aqui e daqui a pouco eu volto bom pessoal, aqui a gente está com o circuito já basicamente pronto eu vou mostrar para vocês o que foi feito aqui, olha só se vocês observarem aqui pessoal, a gente tem um... aqui é o C419 aqui é o C419, eu vou mostrar para vocês, pegar uma caneta aqui C419, aqui é o positivo do C419 e aqui é a parte negativa do capacitor C419 então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a parte positiva do diodo, como vocês estão vendo aqui, a marquinha branca aqui, está vendo? a parte positiva? A parte positiva a gente vai colocar no negativo, a parte positiva do diodo, a gente vai ligar no negativo do C419 e a parte negativa do diodo, a gente vai ligar na parte positiva do C419, está certo? fora isso, a gente vai colocar aqui o transistor que eu mostrei para vocês agora, no começo do vídeo e aqui a gente vai colocar também um diodo, um diodo externo essa aqui é só por garantia mesmo, mas é um diodo, um N4148, isso aqui também é um N4148 e a gente vai colocar do coletor, aliás, do emissor dele aqui, isso aqui é a parte do emissor para o coletor, então aqui a gente tem a parte negativa do diodo no emissor e a parte positiva do diodo no coletor, ou seja, está indo daqui para lá aqui também tem um N4148 que eu mostrei para vocês, os dois diodos são N4148 beleza pessoal, agora a gente vai ligar a TV para ver o que vai acontecer a TV para ver o que vai acontecer